A Jodaf dos diretores João Daniel e Michel Kikomerov, produtora de comerciais mais premiada do Brasil e uma das cinco melhores do mundo, segundo a revista inglesa Kanten, revolucionou o mercado audiovisual brasileiro com um novo conceito. Em 2003, João Daniel, o diretor de cena mais premiado no país e no exterior, com 40 leões conquistados no Festival de Cremes, percebeu que uma mudança estava ocorrendo nos meios de comunicação. Sempre pioneiro, ele compreendeu a necessidade de atuar na interatividade que já se verificava entre as mídias. Só que era preciso criar uma nova forma, uma nova estrutura de trabalho, capaz de agregar e tornar produtiva a sinergia existente entre os vários formatos audiovisuais. Um mecanismo forte e ao mesmo tempo maleável o suficiente para acomodar a expertise profissional de talentos nestas diversas áreas e seus respectivos métodos de produção. Estava criado o conceito MISER. Mas para que essa ideia inovadora pudesse sair do papel, a Jodaf associou-se a Radar, dos irmãos Gil e Fábio Ribeiro, como uma das maiores produtoras de conteúdo para a televisão brasileira. Com uma proposta bem definida, investir na diversificação de atividades, mesclando formatos, somando experiências, otimizando custos e oferecendo um produto final de altíssima qualidade. Assim nascia a MISER. O ponto de partida do então denominado Plano Mixer foi a Pizza Filmes, hoje Pizza Mixer, a primeira bandeira do grupo com equipe própria criada para atender o mercado de produção de comerciais de varejo. A Pizza Mixer serviu para identificar os pontos em comum entre as agora chamadas Jodaf Mixer e Radar TV Mixer, mostrando que a ideia inicial realmente apontava para um futuro muito promissor. Esse foi o começo do grupo Mixer. Cada uma das bandeiras criadas para compor o grupo anexou a sua marca o nome Mixer, demonstrando unidade de atuação dentro deste mesmo conceito. Assim surgiram em seguida a R Digital Mixer, empresa de mídias interativas e criação digital. E a Channels Mixer, responsável pela criação e desenvolvimento de canais, atendendo as necessidades específicas dos programadores de TV por assinatura. Em janeiro de 2004, uma nova e importante bandeira foi anexada ao grupo. Através da associação da Mixer à produtora Luz Mágica, do cineasta Cacá Dieves, Renata Almeida de Magalhães e Vicente Amorim, surgia a Luz Mixer, especializada em dramaturgia e na produção de longa-metragens, com sede no Rio de Janeiro. Mais tarde vieram a Mixer Rio, a Mixer International e a Jodaf Mixer International, que utiliza a experiência e grife internacional da Jodaf, associando-se ao grupo Vicente Amorim, Dorian Sutherland e Alex Merreder. A Jodaf Mixer International deve responder por um crescimento de 30% no faturamento do grupo Mixer. O objetivo deste novo grupo é gerir várias marcas que não competem entre si. Pelo contrário, o conceito Mixer baseia-se justamente no aproveitamento e na mescla de ideias e potenciais com os mais diferentes backgrounds. Surgia a Mixer Table. Nesta verdadeira mesa redonda, que acontece periodicamente, sentam-se profissionais talentosos que compõem os quadros da empresa. Nesses encontros, eles opinam sobre trabalhos de outras áreas, resultando sempre numa solução repleta de inovações. Assim, os clientes do grupo Mixer ganham um produto final muito mais criativo, com maior qualidade e custos mais atraentes. Hoje, mais de um ano após a sua criação, o grupo Mixer, que passou de 50 para 129 funcionários fixos, apresenta resultados positivos e inquestionáveis, fruto da visão de seus criadores. Só a Jodaf Mixer, por exemplo, maior produtora publicitária da América Latina, teve um aumento de 120% em seu faturamento neste primeiro ano de operações. A Radar TV Mixer, por sua vez, já lidera o segmento de produção independente de conteúdo para televisão no Brasil, com 92 horas produzidas. O número de comerciais realizados pela Mixer, através de suas duas marcas no segmento, no primeiro ano, sob o novo conceito, chegou a 1.200 peças, enquanto o número de plaquetes atingiu 6.280 neste período. Essa visão inovadora e sucesso inegável são o resultado do efeito Mixer, uma nova proposta, uma maneira moderna e, acima de tudo, inteligente de pensar e fazer audiovisual no século XXI.